Quando se for em quebrar o Minecraft, você pensa várias formas pra se fazer isso Seja modificando uma opção específica do jogo Ou explodindo um zilhão de TNT ao mesmo tempo Aqui no canal eu já trouxe várias formas pra você fazer isso Como criar um mundo inteiro de cacto Pegar o brilho do jogo e deixar ele no negativo Ou aumentar o brilho do jogo demais Fazendo com que a lava fique totalmente escura Ou você pode modificar o FOV do jogo Fazendo a sua câmera ficar totalmente distorcida E é claro que todas essas formas que eu citei pra vocês quebrar o Minecraft São sem uso de mod algum E hoje eu vou quebrar o Minecraft de um jeito muito fácil Que é apenas digitando um comando no chat Você sabe o modo aventura onde você não consegue quebrar nada E não consegue interagir com a maioria das coisas presentes no jogo Então, isso aqui é muito pior Aqui cara, eu já tive o comando Muita coisa aqui no jogo já parou de funcionar E eu tô falando sério Olha só, os porcos nem tão se mexendo mais E se eu bater, mano, olha aí Eu não consigo nem mais encostar nos porcos Olha isso, mano Tá tipo com um delay muito, muito alto, velho É como se eu tivesse jogando o mundo lagado Na verdade, é literalmente isso, né É isso que esse comando faz E uma das coisas que eu vi É que a lava demora muito pra se transformar em obsidian Então isso vai ser um problema gigantesco Pra mim poder fazer o portal do... Olha isso, nem madeira tá vindo pra mim É como se realmente tivesse muito lagado A madeira voltou, mano Cara, eu queria muito tentar zerar o Minecraft Mas eu juro pra vocês que eu tô há muito tempo Tentando quebrar essa árvore aqui Eu não consigo Cara, eu não consigo nem pegar comida mais, mano O Minecraft tá tudo lagado ali, ó Tá, já que nada tá funcionando Provavelmente se eu cair de um lugar alto Eu não vou morrer, né, cara? Eu acho que nem dano eu vou tomar Vamos ver Ih... Mano, eu acho que essa morte vai contar lá pra frente, velho Daqui uns 30... E aí, vaca Será que eu posso bater em vocês? Ou vocês também são inacessíveis pra mim? Mano, peraí Peraí, peraí Eu preciso pegar uma areia, velho Tá, cara, eu peguei a areia aqui, mano E eu quero fazer um teste, cara Vamos ver se ele consegue quebrar a física do Minecraft A areia tá flutuando, mano Minecraft só que curse it Olha isso, tá caindo agora, velho Olha isso, tá caindo agora E tipo, aqui debaixo nem é acessível ainda Não consigo nem tocar nela Olha só, velho Tá tudo bugado, mano Cara, isso aqui é muito pior do que o modo aventura Vocês não tão ligado Nossa, olha quanto fogo aqui, mano Olha a galinha pegando fogo parada, velho É, mano, acho que essa galinha que já desistiu da vida Falou, mano, vou virar um frangassado vivo Tá, mas então o que é possível fazer no mundo Onde eu não consigo interagir? Tipo, eu não consigo pegar madeira Não consigo bater em nada A física não funciona direito O mundo não tá redenizando Olha isso, mano Eu consigo ver a caverna E tem mina abandonada ali, ó Cara, eu acho que a gente não tem muito o que fazer aqui, mano Vamos só entrar no modo criativo Vamos testar as bizarrices Que dá pra fazer aqui, velho Primeiro, como eu falei pra vocês Vamos tentar juntar água com lava Coloca a lava aqui E agora eu coloco a água aqui Quê? Mano, o que aconteceu? Funcionou? Não, não é possível Não, calma aí, calma aí, calma aí Deixa eu ver isso aqui, velho Lava água Ó, agora foi Quer dizer, foi Foi o bug, né? E sumiu Olha os galinhas voando parada aqui, mano Como é que você me explica isso aqui, cara? Tá, se tudo perder uma física nesse jogo aqui, então Provavelmente a bigorna vai ficar flutuando agora, né? Exatamente, mano A bigorna não cai, cara Agora a gente tem bigornas incaíveis Cara, achei uma vila aqui Mas provavelmente não tem nada funcionando Tá, bora fazer o portalzinho, então Agora é hora de acender essa parada aqui Provavelmente não vai funcionar, né? É óbvio que não vai funcionar Nada tá funcionando Que? Mano Surgiu só um bloco Que? O que tá acontecendo? Mano, não é possível Nossa, tá de sacanagem comigo Surgiu dois Piglin zumbi aqui De nada Eu tô ficando assustado Olha isso, mano Tá brotando uns para aqui, velho Que que tá acontecendo com o Minecraft, mano? Mano, olha isso Não para de chegar Piglin zumbi aqui, cara Isso aqui veio um spawn de piglin zumbi, cara Olha isso, mano Já tem muito piglin zumbi acumulado aqui Eu vou quebrar o portal, peraí Acho que agora é só esperar um pouquinho Pro portal se quebrar inteiro Mano, eu não tô conseguindo espalhar os piglin, velho Mas olha quantos tem acumulado aqui, mano Tá, bora tentar espanhar um wittre aqui, então, mano É, simplesmente não funcionou Já sei, cara Iron Golem Suja É... Iron Golem? Hã? Mano Ele nasceu, mas deixou os féis aqui, cara E as TNT, cara? Será que elas funcionam? Vamos ver Tá, vou ligar aqui Olha isso, mano Elas sumiram e agora vão tá... Mano O que que tá acontecendo, velho? Não vou obrigar ninguém a nada Funciona no tempo de vocês Elas não querem explodir, cara Elas só sumiram mesmo E se por acaso eu tentar espanhar um Snow Golem Vai lá, Snow Golem Nasça Ó Deixou neve aqui, mano Vamos tentar pegar com a paz essa neve aqui, cara É sério Se eu estiver certo Acho que dá pra andar em cima da Drip Leaf agora Porque, tipo assim Elas abaixavam, né Tipo, você subia em cima dela E elas caíam antigamente Olha isso, mano Eu consegui andar, velho Agora elas não descem, mano Antes, se você jogasse XP em cima dessas flores Que elas desciam, tá ligado? Agora eu posso andar aqui de boa, mano Não importa o quão pesado eu sou Hora de fazer o portal do fim agora, cara Tá dando um trabalhinho pra colocar Tem um olho aqui na minha cara, né Um olho flutuando aqui Mas beleza, beleza Vamos olhar a calma Que a gente consegue fazer esse portal funcionar, cara Foi, nasceu só um também Será que veio brotar um monte de Enderman aqui, mano Igual aconteceu no portal do Nether Tá, bora matar o Interdrago, então O Interdrago não tá lagado, cara What the fuck Matei, mano De boa Vai ter animaçãozinha bonitinha Tudo certinho Sem nenhum lag Mano O Interdrago não bugou Mano, aqui no fim Parece que é tudo mais rápido, cara Será que o fim desbugou tudo? Vamos ver se o Iron Golem Nasce instantaneamente aqui Olha isso, mano Então o fim realmente fez tudo voltar ao normal? Como? Não, cara O comando ainda tá rolando Não é possível, mano Água e lava funciona perfeitamente aqui, então Vamos ver Mano O Egg desbugou tudo, cara Acabou com o meu vídeo